O que é shaft GPS? O shaft GPS é um elemento construtivo que constitui uma parede com a função de compartimentar o espaço para a passagem de prumadas e instalações em geral. Como a gente pode ver no esquema ao lado, o smart shaft, que é esse elemento construtivo, com o vão atrás para passar as prumadas e instalações e a vedação, que pode ser uma parede de concreto ou uma alvenaria. O principal material dessa parede é o EPS, poliestireno expandido, o famoso isopor, termo que já aparece na nossa língua portuguesa. A grande vantagem é que nessa parede já é recortado o espaço dos ramais de instalações, como a gente pode ver nessa imagem aí ao lado direito. Depois disso, essa parede é revestida com margamassa polimérica, é dobrada e embalada e chega na obra desse jeito. E aí vai ser assentada em um banheiro para receber o revestimento final aí, por exemplo, nesse box de banheiro, a placa cerâmica. Apesar de não ser a vedação, quando instalado nesses locais, ele assume alguns requisitos de desempenho, como corpo mole, corpo duro, estanqueidade e reação ao fogo. E aí estão os ensaios desse fornecedor para comprovar que atende esses requisitos de acordo com os métodos de avaliação da norma de desempenho. Esse vídeo foi oferecido pela Conceito e saiba mais do nosso canal do YouTube Alexandre Brits. Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri